Chagas mais um acidente de trânsito foi registrado aqui em Sorriso, agora quase 11 horas da manhã no cruzamento da avenida São Francisco com a rua Santo Ângelo na região leste aqui da cidade. Nós estamos aqui justamente no local onde ocorreu essa colisão envolvendo uma picape de uma empresa aqui de Sorriso e também uma motocicleta. Segundo informações de testemunhas, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, sentido MT-242. A picape trafegava na pista da direita, enquanto o motociclista trafegava na pista da esquerda. A picape, o motorista da picape, fez uma conversão à esquerda, sinalizou que faria essa conversão à esquerda e acabou sendo atingido na lateral pelo motociclista, que fazia outra passagem aqui pelo lado esquerdo. Aqui no local ainda estão as marcas desse acidente, dessa colisão. A moto já não está mais aqui, ela foi retirada do local por amigos da vítima. O veículo da empresa está aqui, a porta do lado esquerdo apresenta aí algumas avarias. O corpo de bombeiros esteve aqui no local e fez o socorro da vítima, que tinha graves ferimentos no braço esquerdo. Ainda aqui tem várias marcas de sangue, mas a gente não costuma mostrar esse tipo de imagem. Mas nós estamos aqui acompanhando e vendo que há bastante sangue aqui na calçada, no local onde o motociclista recebeu o atendimento do corpo de bombeiros. Passará aí por atendimento médico, que os médicos irão verificar a gravidade dos seus ferimentos. Infelizmente, mais um acidente de trânsito que ocorre aqui em Sorriso e em um horário, praticamente um horário de pico aí, por volta das 11 horas da manhã. Com imagens de Jair Martins, Larissa Gribler para o Balanço Geral.